Olá gente linda a receitinha de hoje vai ser nhoque de abóbora isso mesmo gente eu já fiz tantos nhoques aqui no meu canal já fiz nhoque de inhame nhoque de mandioca nhoque de batata nhoque de batata doce nhoque de banana verde agora eu tô fazendo o nhoque de abóbora então bora lá comigo aprender a fazer essa receitinha super fácil de fazer gente não tem segredo é só você ter uma abóbora madura e dar os procedimentos a receitinha vocês vão ver que delícia que fica ok então bora lá continuar comigo gente linda bora lá essa receitinha desse nhoque de abóbora é o seguinte nós vamos precisar de abóbora cozida pode ser qualquer esse tipo de abóbora no caso eu tô usando aquela abóbora japonesa que é a cabotinha né acho que é cabotinha um negócio assim e mas você usa abóbora que você possa encontrar no seu mercado aqui eu tô usando uma abóbora média ok aí o que que eu fiz eu descasquei cozinhei com água com sal gente aí depois eu coloquei no escorredor deixei escorrer bem agora eu vou amassar toda essa abóbora o que que nós vamos precisar mais para esse nhoque um pacotinho de queijo ralado uma xícara de chá de maisena sabe por que a maisena é para deixar abóbora mais sequinha gente porque abóbora tem muita água e a maisena vai servir para isso uma gema de ovo pimenta do reino orégano farinha de trigo até dar o ponto da gente enrolar os inox gente quem for vegano e não comer nada de origem animal aí não use gema de ovo e nem queijo ralado porque o queijo é de origem animal então vocês vão fazer sem a gema de ovo e vai usar por exemplo o molho de tomate no caso eu vou usar o molho de carne moída então gente bora lá preparação desse nhoque maravilhoso eu eu adoro abóbora para quem gosta de abóbora é um prato cheio gente é o seguinte eu tenho esse soquete de amassar feijão então eu faço isso daqui ó mas se você não tiver você amassa com o garfo então a gente vai amassar toda essa abóbora bom minha gente feito isso nós vamos colocar opa tem um pouquinho aqui nós vamos colocar a maisena olha nós vamos dar uma misturada nós vamos colocar gente o queijo ralado a gema de ovo sal eu não vou colocar sal porque eu já fiz ela bem salgadinha na hora de cozinhar eu coloquei assim um pouco mais de sal e o queijo ralado também tem sal ó pimenta do reino vamos colocar um pouco orégano aí a gente dá uma mexida nisso tudo agora nós vamos colocando farinha para dar o ponto de fazer os minhocos a abóbora gente ela contém muita água então vocês vão vendo aí a quantidade de farinha que vai precisar agora gente nós vamos fazer os rolinhos eu vou pegar mais farinha ali que eu vou precisar de mais farinha aí vocês vão ver como que se faz os rolinhos a gente vai deixar aqui mesmo aqui dentro agora eu vou pegar mais farinha aqui para a gente poder fazer os minhocos ok bom gente aqui eu tenho farinha vou jogar um pouco de farinha aqui na pia vamos pegar um pouco dessa massa olha o que dê para a gente fazer o rolinho tá bom se caso precisar de mais farinha vocês vão vendo aí olha tá vendo gente desse jeito depois eu vou colocar uma panela com água para a gente jogar os inocos mas antes a gente vai fazendo assim os inocos só deixar uma quantidade já prontinho né olha desse jeito tá vendo aí você vai fazer o seguinte você vai cortando ó olha tá vendo ó você pode fazer em formato de bolinha também aí o que que você faz você pega uma assadeira ou vira um pouquinho de farinha vai fazendo os inocos e colocando tudo lá para depois levar para cozinhar então quando eu fazer todos eu volto para mostrar para vocês então até já bom minha gente eu já fiz todos os inocos é o seguinte coloquei água para ferver agora nós vamos cozinhar o nosso inocos então bora lá para a panela bom aqui eu coloquei uma água para ferver com azeite agora nós vamos colocando os inocos os inocos né quando eles subirem flutuar porque já está no ponto bom minha gente coloquei no fogo mais forte olha só eles estão flutuando agora nós vamos tirar esses inocos olha eles não desmancham viu gente apesar da abóbora ser bem molinho na hora que você está enrolando ficar bem molinho mas eles não desmancham viu olha só aí a gente vai colocando no pirex agora eu vou fazer em todos daqui a pouquinho eu volto vou mostrar para vocês como que ficaram esses inocos de abóbora olha só ficaram amarelinhos né agora eu estou fazendo o meu molho de carne moída que é um molho simples com alho, cebola, carne moída estou refogando e vou colocar molho de tomate somente isso eu preparei aqui um pratinho para eu experimentar e depois eu vou jogar o molho aqui com o queijo parmesão bom gente eu fiz esse molho de carne moída olha só eu até coloco um pouco de leite no molho para não ficar tão ácido aí vocês inventam aí vocês usam o molho que vocês quiserem agora eu vou colocar o molho aqui em cima olha está vendo olha como fica amarelinho olha só que maravilha eu gosto de bastante molho viu assim ó bastante molho e depois a gente mistura eu vou colocar um pouco ali no prato onde eu vou provar para a gente tirar uma foto também né aí a gente faz assim ó a gente dá uma chacoalhada olha está vendo para o molho se espalhar bom gente eu coloquei o queijo parmesão aqui para a gente provar e vamos colocar aqui olha você vai perguntar assim mas fica com muito gosto de abóbora não fica viu não fica com aquele gosto de abóbora parece um nhoque normal mesmo assim que você faz de batata não é Jovan você não experimentou eu experimentei ele fica com gosto não não fica com gosto de abóbora fica muito bom viu eu amo abóbora e tem muitas vitaminas prontinho já está pronto o nosso nhoque de abóbora agora eu vou provar né é claro então até já tcharam chegou a hora de provar né gente olha ficou amarelinho né olha como fica amarelinho e abóbora é rica em vitamina A gente que é bom para os olhos é bom para o diabetes faz baixar as taxas de açúcar no sangue olha a abóbora é maravilhosa então bora lá provar esse nhoque de abóbora então bora lá comigo deixa eu pegar aqui uma bolinha humm muito bom muito bom mais uma bolinha olha que amarelinho gente olha como fica então mais uma gente espero que vocês tenham gostado dessa receitinha inscreva-se no meu canal dê joinha e compartilhe nas redes sociais é claro gente não se esqueça de tocar o sininho que tem aqui abaixo do vídeo por que tocar o sininho para vocês receber todos os vídeos que eu posto aqui mas para você tocar o sininho você tem que estar inscrito no canal gente para ajudar o canal dê muito joinha e compartilhe os vídeos estamos quase chegando a 400 mil inscritos obrigada a todos beijos da maracaprio e que o bom deus abençoe a cada um que está assistindo esse vídeo agora beijocas abençoe a cada um